Esses dias um amigo protestante, evangélico, amigo, uma pessoa muito boa, ele falou, Frei eu preciso te fazer uma pergunta, como se explica a intercessão de Maria? A mediação de Maria? E ele me deu um texto bíblico e tinha esta dúvida, este questionamento. E a primeira coisa que eu disse a ele foi isso, porque ele dizia, mas por que não recorremos logo a Deus? Por que temos que passar por Maria? E eu logo disse a ele, porque Deus não quis que fosse assim. Porque veja, Jesus Cristo veio por Maria, se ele não quisesse passar por mediação nenhuma, então ele viria sem ela. Amém. Amém.